Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana e eu estou aqui para participar do concurso cultural da Vital Intercâmbios e para contar um pouquinho de como está sendo minha experiência aqui na Irlanda. Bom, fazer um intercâmbio, o primeiro de tudo, é a realização de um sonho, você sair debaixo da asa dos seus pais, ou você sair dessa zona de conforto, sair do que você está acostumado, do seu emprego, do seu carro, vender as suas coisas, enfim, passar por diversos desafios para conseguir se tornar uma pessoa melhor, não só para melhorar o seu inglês, mas para adquirir vivência, para adquirir amizades, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Esse mês, que faz um mês e dez dias mais ou menos que eu cheguei, está sendo intenso, muito frio, está nevando! Mas também muito calor, porque é calor humano, é conhecer muita gente nova, de todo lugar do mundo, mas também de todo lugar do Brasil. É uma experiência que eu não troco por nada, eu acho que eu sou médica no Brasil e eu não me arrependo nem um segundo de ter largado essa minha profissão, que sempre foi o meu sonho, para vir realizar esse outro sonho aqui, na Irlanda, tá bom? Eu recomendo que todo mundo faça isso um dia, seja fazer um intercâmbio, seja mudar de profissão, qualquer coisa que faça você sair da sua zona de conforto, desde que seja para você se tornar uma pessoa melhor e você realizar os seus sonhos. Isso, um beijo! Ah, e acompanhe também, eu tenho um canal aqui no YouTube, chama Sigla Tati, mas eu também faço parte da família Vital. Beijinho, tchau!